Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Flores Pra Você. E no vídeo de hoje pessoal, eu vim falar pra vocês como cuidar da mini roseira. Essa planta maravilhosa e que muita gente tem dúvidas de como cuidar dela. Se você tem uma mini roseira aí na sua casa e gosta dessa planta e tem dúvidas de como cuidar dela, fique comigo até o final desse vídeo porque eu vou te ensinar como é fácil cuidar dessa planta, beleza pessoal? Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Flores Pra Você, que se inscreva e deixe seu like para nos ajudar. Toda semana estamos aqui postando vídeo de como cuidar das nossas plantinhas pessoal. Então pessoal, bora pro vídeo? Gente, olha que planta maravilhosa! Eu vou começar mostrando pra vocês essa rosa, olha que coisa linda! Nós sabemos que a mini roseira tem várias cores, tem variedades de cores. Essa planta aqui eu ganhei no meu aniversário, vai fazer um ano que eu ganhei ela, eu ganhei da minha mãe. E foi um presente pra mim maravilhoso porque eu amo planta. Quer me deixar feliz é me dar uma muda de qualquer plantinha que seja. E eu amei essa planta. Quando eu ganhei ela, a primeira coisa que eu fiz pessoal, foi trocar de vaso. Coloquei ela num vasinho maior do que o que ela veio da floricultura. Então pessoal, a primeira coisa que vocês precisam fazer, quando vocês adquirirem a roseirinha de vocês, que seja aí ganhado ou que vocês tiverem comprado, vamos aí trocar o vaso pessoal, isso mesmo. Vamos aí colocar num vaso maior, que comporte melhor essa planta. Aqui eu quero mostrar pra vocês que eu também gosto muito de usar o carvão no substrato de qualquer planta. Então aqui vocês podem ver que eu usei o carvão, o carvão in natura pessoal, aquele que ainda não foi utilizado, beleza? E misturei aí num substrato novo pra essa planta. E desde então eu senti, né pessoal, que ela se desenvolveu muito rápido. Ela cresceu. E essa floração dessa planta é a segunda floração, porque quando eu ganhei ela, ela estava florida. Depois, né, caiu aquelas flores e ela ficou um tempo aí sem florir e agora ela floriu novamente. Então pessoal, essa dica é super importante. Assim que você adquirir a sua mini roseira, você troque o vaso que ela vier ali da floricultura, beleza pessoal? Aqui também tem outra dica importante pra vocês, é fazer uma limpeza periódica na sua planta, tirando essas folhinhas secas, né, que porventura possa aí aparecer na sua roseira. Isso significa, pessoal, que a folhinha já cumpriu o seu ciclo na planta. Então não tem porquê deixar essa folha seca. Você pode tirar mesmo, como vocês viram aqui que eu tirei com a mão, não precisa de nenhum objeto cortante. Você fazendo essa limpeza, a sua planta vai ficar mais forte. Porque quando você deixa essas folhinhas secas, a sua planta está utilizando energia para poder sair sustentando essa folha que já cumpriu o seu ciclo na planta. Beleza, pessoal? Então não esqueçam de fazer essa limpeza aí na sua planta. Quanto à regra dessa planta, ela é uma planta que gosta muito de umidade, mas nunca, pessoal, o solo encharcado. A minha, eu cultivo ela no tempo. Eu coloquei ela aqui dentro de casa para fazer o vídeo para vocês. Mas a minha, ela fica no tempo, ela fica na chuva, no sol. Ela gosta de muita luminosidade. Nunca deixa sua plantinha no escuro. Ela vai começar a amarelar as folhas. Beleza, pessoal? Se ela ficar no escuro. Então deixa ela no lugar bem claro, um local bem claro, a qual ela possa aí estar se desenvolvendo bem. A minha que eu rego ela, costumo regar três vezes na semana e coloco água em abundância, mas que não fique o solo encharcado, porque o solo da minha planta é muito bem drenável. Eu coloco um substrato bem arenoso para que não fique com as suas raízes encharcadas. Beleza, pessoal? Então essa dica também é muito importante para você que tem a mini roseira. E por último, pessoal, e não menos importante, eu quero falar para vocês um pouco sobre a poda dessa planta. É super necessário fazer a poda nessa planta para que ela se desenvolva e encha mais rápido. Então, pessoal, essa planta é necessário você fazer poda de tempos em tempos. Eu vou somente esperar a floração da minha planta passar e vou fazer uma poda nela. Nesse dia eu vou fazer um vídeo para vocês verem como que eu faço a poda na minha planta. Depois da poda, vocês vão notar que ela vai sair muito mais folhas. Vai ficar muito mais verdinha e mais bonita. Beleza, pessoal? Não deixe de fazer a poda na sua planta de tempos em tempos. Você vai ver total diferença na sua plantinha. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu like para nos ajudar. E até o próximo vídeo, pessoal, se Deus quiser. Tchau, pessoal!